Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Desde já se és novo por aqui, olá, o meu nome é Daniela e hoje é o vídeo em que eu já vos estou a falar nesse tema que vamos testar e pôr à prova o tão famoso e esperado Tarte Shape Tape. Para quem não sabe, o Tarte Shape Tape é daqueles corretores super conhecidos por aí, que diz ser o melhor corretor do mercado, com mais cobertura e a Tarte chegou muito recentemente a Portugal, à Sephora e eu decidi finalmente então testar o Tarte Shape Tape e espero que corra bem. Vamos ver se encontramos também algum dupe, por isso desde já se és novo por aqui não te esqueças de subscrever ao canal e ativa o sininho das notificações para estar a parte de todas as novidades. Há vídeos novos por aqui 3 vezes por semana, às terças e sextas-feiras, às 18h e um terceiro vídeo então ao domingo, como é o caso do vídeo de hoje. Segue-me pelo Instagram para estar a parte de todas as novidades também, ajudas-me a decidir deste sondagem, este thumbnail, se quando sai o vídeo, que tipo de vídeo. Já para não falar que também tens alguns lucros de alabino por lá, que eu espero muito que vocês tenham gostado e sem mais demoras vamos passar já para o vídeo. Ora bem, para começar o vídeo de hoje, como vocês virem, eu só tenho quase nada na cara, aliás. Eu só apliquei um bocadinho de corretor aqui nesta zona, que eu tenho aqui uma borbulhinha, já me consegui livrar do resto do acne, o que é ótimo. Venha aí uma skincare com um update de como é que eu consegui tratar o acne, eu tinha a minha testa mesmo muito mal, acredito, e estava muito yak. Mas pronto, então hoje eu só coloquei máscara de pestanas, um bocadinho de corretor nas pálpebras e aqui, e mais nada, tenho um óleo nos lábios e por isso agora vamos testar o Tarte Shape Tape. O que eu vou fazer é aplicar neste olho o Tarte Shape Tape e neste aqui vou alterando, tenho aqui 5 ou 6 corretores que eu vou testar lado a lado, que é para compararmos a cobertura e vermos então se o Tarte corresponde às expectativas. Eu tenho adiado um bocadinho fazer este vídeo porque, tal como eu disse, eu vou deixar o vídeo aqui em que eu vos falei basicamente qual é que é, aliás, o meu corretor favorito do momento e eu expliquei porque eu estava um bocado reticente em comprar o Shape Tape, tem a ver com o facto da minha pele estar extremamente seca agora, até por causa do tratamento para o acne e por isso eu estava com um bocado medo de comprar o Shape Tape porque se é algo que eu vejo em quase todos os vídeos que eu vi de reviews é que ele é bastante mate e um bocado seco, mas espero que hoje corra bem, eu hidratei bem a pele, hidratei bem a zona dos olhos, não vou aplicar primer, não vou aplicar base, vamos mesmo só testar o corretor. Agora que eu vos tenho bem mais próximos de mim, vamos lá começar. Eu comprei este kit que é da Sephora, este aqui é o Shape Tape e vem com uma máscara de pestanas da Tarte, custou-me 28,5€ e o Shape Tape em si custa 28,5€ e eu achei super interessante este kit porque é a esse preço e ainda traz a máscara, no entanto tem um senão que só há a cor 22N neste kit, por isso se vocês forem outro tom não vai resultar com vocês, eu por acaso estive a escolher e este seria, este ou um tom abaixo seria o ideal para mim, eu então decidi arriscar e trazer este porque ele é super parecido com o meu da Milani, que é este aqui, é um bocadinho de nada mais escuro e este aqui tem sido o tom que eu tenho usado mais, então eu espero que corra bem e então vamos lá abrir e testar este baby. Vou então guardar a máscara de pestanas para um vídeo que vai ser aqui muito, muito em breve, que é de primeiras impressões, nós temos aqui imensos produtinhos para testar, não só do calendário de advento da look fantástico, se quiseres passar pelo canal eu vou deixar aqui então o vídeo para eles ver então o que é que está nesse calendário e temos ainda o haul que está aí a chegar e depois vou testar imensos produtos com vocês, por isso estejam atentos ao canal. Mas então vamos a testar o Shape Tape, gente, eu estou super contente e eu acho que há anos mesmo, eu estive mesmo para mandar o vídeo dos Estados Unidos com ou sem alfândega, mas depois estava reticente, isso é um advir tão errado, é sempre aquela dúvida, não é? Por isso, vamos lá abrir, estou tão desejosa, por isso deste lado vou aplicar o Shape Tape, ele tem assim este aplicador, que é o típico aplicador de corrector e ele é muito parecido com o Doloreal, assim grandinho, adoro este tipo de aplicadores, apesar que eu preferia que fosse um bocado mais pequenino, que é para aqueles dias em que eu quero uma coisa mínima, por isso eu vou aplicar aqui, não podia pedir melhor, está perfeito para mim, eu vou aplicar aqui assim, onde eu costumo aplicar o corrector, não vou aplicar imensa quantidade, porque vou aplicar mais ou menos a mesma quantidade para todos, e para aplicar os corretores, eu tenho aqui 4 esponjinhas, eu vou tentar usá-las ao máximo, então eu vou usar a minha favorita, que é a da Corazona, para aplicar o Shape Tape. Ok, está-me a surpreender imenso, apesar que ainda vejo um pouquinho aqui nesta zona, porque hoje é dia de olheiras a sério, mas, ok, isto tem alta, alta cobertura, sem sombra de dúvidas, aí, por acaso, ele não ficou preso nas minhas linhas finas, e eu sinto que o meu da Joê ainda é mais seco do que este da Shape Tape, pode ser só a impressão minha, mas eu acho que este é um bocadinho de nada mais hidratante, não é de mais hidratante que eu já testei, sem dúvida, mas, vejam bem esta cobertura. Ora bem, então já que eu estava a falar do corrector da Joê, vamos agora mesmo testar o Joê neste olho, e vai ser isso que vamos fazendo, eu vou aplicando corretores diferentes nesta pálpebra, vou sempre removendo, colocar novamente um cremezinho hidratante, que é para podermos testar e ver se encontramos aqui um dupe. Então, este aqui é o da Joê, e era na cor Wheat, é o High Coverage Liquid Concealer, e ele tem sido os meus favoritos aqui no canal, desde que eu o comprei, no entanto, tal como eu disse, ele estava sendo um bocadinho seco para mim, até é uma cor muito semelhante à da Tarte, vou aplicar exatamente como apliquei o da Tarte, nem mais nem menos, as cores são muito próximas, o que é ótimo, e vou aplicar agora com a parte de trás, esta foi que apliquei o Tarte Shape Tape, vou aplicar com a parte de trás o da Joê. Ok, estou super surpreendida com o da Tarte, este tem sido o corrector que eu considero com mais cobertura que eu tenho, e ainda se nota aqui, estão a ver a diferença entre um e outro, o da Tarte ganha. Não é por muito, mas ganha, porque quando eu faço assim, aqui noto muito mais escuro do que aqui, aqui noto assim ainda um pouquinho. Eu sou o Queen das Olheiras, gente, não há nada a fazer, mas como vocês podem ver, eu acho que aqui está bem mais coberto do que deste lado, por isso, o corrector que eu diria que tem mais cobertura da minha coleção, acabou de ser ultrapassado pelo da Shape Tape. Ok, estou bastante surpreendida, juro-vos que eu não estava a contar, e eu achava mesmo que ele ia ser bom, mas que não ia ser assim, tchanã. Mas, acho que vou ter que esgotar o estoque destes kits da Sephora. Ok, temos então o joelho retirado, colocamos creme, e é uma diferença incrível deste da Tarte, mas pronto. Vamos passar ao próximo, que é o corrector que eu mais tenho usado, que é então o meu Milani Conceiling Perfect. Tenho amado de coração este corrector, hidratante, com excelente cobertura, por isso, não podia recomendar mais. Para quem estiver num budget, eu recomendo este, sem sombra dúvidas. E mesmo sem ser num budget, eu começo a preferi-lo mais ao da Joê. Vamos a ver agora se ele supera ou não o da Joê. Este aqui tem um aplicador que eu gosto mais, que é mais pequenininho. O da Joê é muito parecido com o da Tarte, se não for igual. Este, como vocês podem ver, é mesmo muito mais pequenino. Por isso é ótimo, quando eu quero aplicar uma coisa mínima, é este tipo de aplicador que eu prefiro. Mas então, vamos lá, aplicar. Exatamente a mesma quantidade, exatamente igual a que eu fiz com o da Sheet Tape. E agora? E agora vamos então com outra esponjinha. Esta aqui é da W7, completamente limpa, para ser justa com todos os corretores. Ok, neste caso, o Milani é claramente mais clarinho. Eu tenho usado muito para iluminar, apesar que eu acho que ele encaixa super bem no meu tom de pele. Agora, vamos a ver no que toca à cobertura. Eu acho que ele supera, sem dúvida, o da Joê. O da Milani é melhor do que o da Joê. E eu acho que ele está ao nível do shape tape. Se não está ao nível do shape tape, gente, está tipo a um milímetro de milímetro. Vocês estão a ver, é capaz de ter aqui só um bocadinho de nada mais, de se notar mais as olheiras. Mas é uma quantidade mínima mesmo, porque assim de frente, reparem, é quase igual. É capaz de se notar um nadinho aqui no canto. Mas é mesmo tão pouca a quantidade. Tendo em conta que este custa cerca de 14€ e aquele quase 29, é literalmente metade do preço. E o shape tape traz 10 mililitros e o da Milani traz 5, ok? Não tinha considerado isso. O da Milani, apesar de ser literalmente metade do preço, traz metade da quantidade de produto. Por isso eles acabam por ser o mesmo preço. Eu nunca me tinha percebido isso. Ok, agora eu fiquei assim um bocado. Ok, ok. Vamos lá testar então o próximo corretor. Ok, novamente olho hidratado, sem maquilhagem. Vamos passar ao próximo corretor, que vai ser o da Makeup Revolution Concealing Define. Este aqui é a versão infinita, que é basicamente o mesmo. A cobertura supostamente é a mesma que o da Makeup Revolution Concealing Define. Pelo menos eu tenho os dois e acho exatamente a mesma coisa. Só acho este um bocadinho mais seco, mas não é nada extraordinário. Por isso, novamente, o aplicador é literalmente igual ao da Shape Tape, só que mais curtinho. Eu gosto muito dele, acho que ele tem uma excelente cobertura. Eu acho que toda a gama Concealing Define da Makeup Revolution é muito boa. Só por isso, vamos lá ver se está ao nível do Shape Tape. E agora eu vou aplicar então com a parte de trás da esponjinha da W7. Esta foi usada, esta está limpa. E novamente, vamos lá ver. Ok, aqui é muito óbvio que o Shape Tape ganha. Aqui eu basta olhar de frente que vejo logo aqui, muito mais escuro, vejo a minha olheira muito mais. Se eu me baixar então, vejo isto tudo, aqui então está super sob saída. Eu até achava que este seria o corretor que ia dar mais de luta, tirando o da Joê. E afinal, é muito óbvio que este corretor simplesmente não. Vocês conseguem perceber? Aqui ainda vem imenso a minha olheira. Aqui também. E este é o meu olho que está pior, que tem mais olheiras. Por isso é que eu apliquei aqui o da Shape Tape, que é tipo para lhe dar trabalho. Mas hoje o da Makeup Revolution ficou sem dúvida aquei. Novamente, olho desmaquilhado, olho hidratado. Quantas vezes acabou de repetir isto? Não interessa. Vamos passar ao próximo, que é um corretor super recente aqui pelo canal. Que é o NYX Born to Glow. E ele não diz ter alta cobertura, mas diz ter média cobertura. E que é possível construir. É buildable. Não sei como é que isso diz em português. Mas basicamente diz que há uma cobertura que dá para construir. Que até chega a ser alta cobertura. E que é radiante. Ou seja, supostamente ele diz que é hidratante com alta cobertura. Mas, quando eu testei, achei que ele não passava de média cobertura. E eu tenho usado quando quero alguma coisa mais natural. Quando não quero assim uma cobertura imensa. Por isso, hoje vamos ver se ele semelha a alguma coisa ao Tarte Shape Tape. Novamente, a mesma aplicação. A mesma quantidade de produto. Como vocês podem ver. E vamos lá ver. Agora vou usar a esponjinha da Kiko. Esta cor de rosa, que está completamente limpa. E vamos novamente ver como é que corre. Ok. Temos o corretor aplicado. E tal como o da Makeup Revolution. Nota-se ainda consideravelmente as minhas olheiras. Vejam bem lado a lado. Basta eu olhar de frente que nota-se logo novamente. Aqui. Bem aqui. Dá logo. Dá logo o seu ar de não te consigo tapar isto. Aconteceu exatamente o mesmo com o do Makeup Revolution. O da Tarte continua aqui forte. Uma coisa que eu estou a adorar no da Tarte. É que ele não está a entrar nas minhas linhas finas. E este seria o corretor que eu era capaz de usar sem assentar com pó. Ele não está a secar de uma forma que eu não goste. Ou seja, está a secar e parece que já está assente. Mas não fica com aquele aspecto mesmo como se precisasse de hidratação. E eu não tenho nenhum corretor que eu possa dizer isso. Mas pronto, basicamente nesta batalha o da NYX perdeu claramente. Nota-se ainda as minhas olheiras. Não é que se note muito. Mas, sim. Claramente, o Tarte Shape Tape mantém-se o número 1. Vamos então ao penúltimo corretor. Que é este da L'Oreal. O Infallible. Este corretor diz que foi criado exatamente com a intenção de ser um duplo para o da Shape Tape. O packaging é super semelhante. Até os aplicadores são quase iguais. Literalmente super semelhantes. É uma coisa que eu não aprecio imenso. É quando fazem cópias exatas. Como por exemplo, aquelas coletas da W7. Eu adoro testá-las aqui para vocês. Porque eu adoro descobrir um bom dupe. Mas eu prefiro um dupe que não seja uma cópia. Percebem o que eu quero dizer? Mas pronto, então. Este aqui da L'Oreal. Aviso-vos já que está um pouquinho escuro para o meu tom de pele. Como vocês podem ver. E eu ainda não comprei o tom correto para mim. Que é um tom abaixo. Isto era quando eu estava morena. Mas vamos então testar a nível de cobertura e não a nível de cor. Vou aplicar novamente. Eu até não estou a uma cor muito má. No sítio de sempre. Até que estou a uma cor mais ou menos um pouquinho escura demais. Mas nada de muito grave. E novamente vou aplicar com o lado limpo. Da esponjinha cor rosa da Kiko. Ora bem. Aqui temos lado a lado Shape Tape versus L'Oreal. Se eu fizer assim. Lá está. O problema é sempre aqui. Vocês aqui ainda veem um pouquinho. Se eu fizer assim. Aqui um pouquinho. Mas aqui nota-se muito mais. Esta é a minha zona das olheiras. Porque a minha zona da olheira mais profunda é aqui mesmo. Parece que faz tipo aquele buraquinho. E o da Shape Tape conseguiu cobrir super bem. Mas o da L'Oreal. Tal como o da Makeup Revolution. Tal como o da NYX. Não está a conseguir cobrir. Por exemplo. O da Milena e o da Joê. Conseguiram. Só apresentaram aqui um pouquinho de nada. Mas aqui nota-se imenso. Comparativamente ao da Shape Tape. O da L'Oreal. Por isso. Sem dúvida que o da L'Oreal não está ao nível da Shape Tape. E eu preciso mesmo de comprar um tom que dê para mim. Por isso. Para já. Shape Tape e Milani são aqueles que estão lá em cima. Agora. Por último. Este corretor. Eu vou trazê-lo. Porquê? Porque eu acho que é sempre bom de estar numa bela de uma pechincha. E porque eu já ouvi muita gente a dizer. Este corretor tem uma excelente cobertura. E é dos poucos que me tapa as olheiras. Ele comigo funciona bem. Funciona a uma cobertura média. Mas toda a gente diz que ele tem uma excelente cobertura. E eu começo a achar. Será só a impressão minha. Por isso. Nada melhor do que testar lado a lado com o Shape Tape. Para saber. Se é de facto a impressão minha. Ou então. Se as minhas olheiras são assim tão marcadas. Que não chega a cobertura que toda a gente diz ter. O corretor que vamos testar. É o da Primark. Este aqui é o Ultra Longwear Concealer. Eu vejo muita gente mesmo a dizer que eu adoro. Eu gosto dele. Ele é muito hidratante mesmo. Mas eu acho que ele tem no máximo uma cobertura média. Por isso. Eu acho sempre bem testá-lo agora. Já que temos um corretor que diz ser de mega alta cobertura. Que dura muito bem. Contra este que diz exatamente o mesmo. Mas que na minha opinião não é bem. Por isso. Vamos lá testar. O aplicador novamente. Basicamente Shape Tape. Mas numa versão um bocado mais pequena. Eu até preferir assim este tipo de aplicador. Um pouquinho mais pequeno. Eu acho que mesmo na aplicação. Este corretor. Não é super opaco. Só por aí. Eu acho que é impossível ele ter assim tão alta cobertura. Mas eu vou aplicá-lo com uma esponjinha. Esta aqui é da Primark. Está completamente limpa. Não tem rigorosamente nada. E novamente. Ok. Eu acho que afinal não estava assim tão errada. Isto não cobra muita coisa honestamente. Eu acho que tem mesmo uma cobertura muito média. A baixa. Isto aqui é mesmo aquele corretor que a mim não faz quase nada. Honestamente. Lá está. Eu acho mesmo que é por ele ter as olheiras tão marcadas. Mas e neste momento estar ao lado de lá com um corretor de alta cobertura evidencia isso mesmo. Que este corretor é assim mesmo uma coisa. Não é o meu favorito de todo. E no que toca a comparar com o Shade Tape parece que eu não tenho nada neste olho. Tenho aqui um excelente corretor neste olho. Por isso. Vamos lá ver o que é que eu tenho a dizer nas reviews finais. Ora bem. Temos então os corretores todos testados. Jue, Makeup Revolution, L'Oreal, Milani, Primark, NYX. O que é que eu acho? O da Shade Tape leva o brand. Sem sombra de dúvidas. E eu acho que ele e o da Milani são aqueles que estão mais lado a lado. São aqueles que têm uma cobertura mais semelhante. O acabamento da Milani é um pouquinho mais hidratante do que o da Shade Tape. Por isso. Se forem com o meu e tiverem a pele seca. Se comprarem o da Shade Tape. Eu acho que nisso que é preciso me assentar honestamente. E eu nunca fiz isso com nenhum corretor. Porque às vezes ficava lá está aquele aspecto que parecia que entrava nas minhas linhas finas. Por eu ter pele seca. E ele não está a fazer isso. E ele assentou super bem. Como vocês podem ver. Não podia pedir melhor para um corretor que não está assente. Testei só mesmo primeira vez. Estou a adorar este corretor. Este aqui é um bocadinho mais hidratante. Por isso quem tem a pele extremamente seca. Se calhar vai gostar um pouquinho mais da fórmula deste. Mas no que toca a cobertura. Este está assim. 1mm ou 2mm acima. Não é nada de extravagante. São muito semelhantes. E depois. Eu ia dizer. Este aqui é mais barato. Por isso acaba por compensar se tiverem num budget. E mantém. Estes são 14€ e qualquer coisa. E estes são 28,5€. Uma coisa. É que este traz 5ml. Este traz 10. Literalmente o dobro. E eu acho que ele não é o dobro do preço deste. Por isso. Vocês acabam por ter de comprar. Por exemplo. 2 corretores deste. Dava para comprarem um deste. E ainda sobrava alguns trocos. E a quantidade é o dobro. Não é? Por isso. Aqui tem tudo a ver com o vosso budget. Se vocês têm estes 30€ para gastar imediatamente. Se preferem fazê-lo de forma faseada. Depois. Até que nível é que vocês precisam mesmo de muita cobertura. Porque este acaba por compensar um bocadinho. Como tem um pouquinho mais de cobertura. Vão ter que usar menos produto. Logo vão gastar menos. Lá está. Tem tudo a ver com as vossas preferências. Estes são os meus top 2. Estão mesmo quase empatados um com o outro. O da Shed Tape. Depois leva o prémio. Estou mesmo muito satisfeita. E este é sem dúvida. O corretor com mais cobertura. Que eu já testei em toda a minha vida. E eu já testei muitos corretores. Acreditem em mim. De seguida. O da Juei. Sem dúvida. Que este corretor vem logo logo a seguir. Ou seja. Este será o meu top 3. O da Juei em 3º lugar. Milena em 2º. E o Shed Tape em 1º. Por isso. Eu acho que o da Shed Tape vale a pena. Sem sombra de dúvidas. E agora em novembro. Vem aí a Black Friday. Por isso. É uma boa aposta. Para vocês põerem no vosso carrinho. E se vocês forem semelhantes ao meu tom de pele. Podem comprar sempre o kit. Que sempre vem com a máscara de pestanas. Já sabem que eu vou testar em breve aqui no canal. Este foi então o vídeo de hoje. Peço desculpa se ouvirem aqui barulho. Mas de repente começou o tempo de tempestade. E espero muito que tenham gostado. Qualquer dúvida. Seja sobre a duração. Seja sobre o acabamento do corretor. Algo que queiram saber. Se são alguns dos que eu testei hoje. Digam aí embaixo nos comentários. Que eu digo-vos com todo o gosto. Vocês já sabem que eu dou a minha opinião mais sincera. De forma alguma. Como eu acho que o que é mais caro é melhor. Tanto que eu acho que o da Milani acaba por ficar quase ao mesmo nível. Mas depois vendo a relação quantidade preço. Acabam por ficar ao mesmo preço. Por isso lá está. É mesmo uma questão daquilo que vocês preferem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram não se esqueçam de deixar desde já o vosso gosto. Se és novo por aqui. Não se esqueças de subscrever. Há conteúdo novo todas as semanas. E segue-me também pelo Instagram. Que é então para estares a par. E poderes ajudar a decidir quais é que são os produtos que eu vou comprar na Black Friday. E além disso. Se tens lá. Lucros de Halloween. Vão sair mais tutoriais. Muita coisa nova por lá. E eu espero muito. Novamente tenham gostado. Que se juntem ao canal. Partilhem. E sem mais demoras. Esperemos no próximo vídeo. Beijinhos. E aí E aí E aí